Rodei a chave, deixo a cara trancada, subi demais, estão com raiva de mim se deixou-te a garganta com um nó de gravata, ou me falas em pá com a gente não ri vim para deixar o teu coco sem água, o teu bolo sem nada onde eu pauso que a gira e que eu não vou embora com o bolo sem nada e que a face tapada como se fosse da Síria, eu passei a minha vida com que és contato Bro, fico lá num quadrado de patia, que eu sinto cardinho, encontrado, falado e isso pôs-me a pensar em trocado, fatia a partir daqui só estou rentabilizado, quando viro o meu nome encontrado na via eu afia-se a língua no gume da faca e fiquei-me a sentir como o diabo na bíblia saio de casa e vou jantar com a família, derrolo a massa como o sotaque a Sicília quando vês a máfia com uma grama, não caio, ainda sei como é que faço a placa para um quilo atirar das costas uma faca por dia, mas se não tivesse a fazer contas perdia mas quantas merdas no meu ritmo cardíaco, os bais à espera, quando eu fiz era esquina Quem é o chão? Quem é o chão? O que é que ele faz? Isso é fresh, quando eu passo dizem, hey, vira o cheiro, estava dentro do meu carro, dás um bafo, ficas fly Tens de aprender a fazer de novo, se isto é para dois, tu vens depois de mim Os invejosos estão a ver se eu morro, que eu fiquei famoso e nem sequer batido Fechei o livro para bater das abas, só vão dar valor quando eu bater as asas Ninguém viu as caras, estão atrás do gorro, bro, parar é crime, eu estou a correr por mim Os curiosos ao levantar o store, isto não está fácil, apagar o store E que ainda falta muito de fechar a store, estou a fazer de tudo para arrancar da kit Eu não estou nisto para vestir melhor, mas ainda tenho as roupas a cheirar a Ouija E tu para saber o que eu estou a pisar agora, tinhas de ser a sola do meu Wallabee Muita ganha de ir fazer o banco, vim comer o mundo e não preciso de sangue Mete as duas rodas, abasado-se tanto, sem pedir à Sony para me encher de kit Uma na manga, tenho o jogo feito, mas eu nunca sei se volto ao blog, sei Vou cortar o pescoço como se fosse cheio, me sinto a mão no ombro, nem sequer os vi O cara já pensava que nos ia apanhar, está maluco ou o que? Então meu filho da puta, onde é que estão os teus tropas agora? É que eles estão agora, cara Não disse que ia apanhar o cabrão do caralho E aí Eu se deixaria em ver E aí E aí Amém.